Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia oito de maio. E nós começamos esta edição pra falar que na noite desta quarta-feira, aproximadamente trinta pessoas fizeram uma manifestação em frente à unidade de pronto atendimento na Avenida General Carneiro, em Sorocaba. A pista sentido bairro da Avenida General Carneiro foi liberada às oito e meia da noite. A via ficou interditada por aproximadamente 50 minutos. A unidade atende exclusivamente crianças. Pais e mães ficaram revoltados com a demora no atendimento. Segundo manifestantes, o tempo de espera passava de quatro horas. A situação foi resolvida com a chegada de mais pediatras. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber o posicionamento, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos a resposta. E agora nós vamos a prestação de serviço com as informações do trânsito na região. Para as e dois minutos e quem nos traz toda a movimentação nas principais ruas, avenidas e rodovias da região é a Andréia Trevisan. Bom dia, Andréia. Bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aqui na rodovia João Leme dos Santos, por aqui, trânsito carregado, mas o motorista não encontra lentidão, só mesmo na lombada. Apesar de ser uma rodovia, tem lombada, também tem bastante vias de acesso para os bairros que ficam às margens da rodovia, mas o motorista pode seguir sem nenhum problema. O número maior de veículos é em sentido Sorocaba. E também na Raposo Tavares, aqui perto da gente, até São Paulo, o motorista não encontra nenhuma dificuldade. Já para quem segue pela Castelo Branco, já chegando a capital próximo a Barueri, a pista expressa, claro, o trânsito começa a ficar lento, mas por causa do excesso de veículos. Não há registros de acidentes. E já na rodovia Anhanguera, o tráfego também intenso para quem sai de Jundiaí, sentido capital, deixa o trânsito um pouquinho mais lento. Fernando? Sete horas e três minutos, olha, um trânsito bem, no melhor, tráfego, né? Bem carregado aí no sentido de Sorocaba, né, Andréia? E salto de Pirapora aí, é difícil, né? A gente vê um tráfego tão constante assim. Andréia, daqui a pouco então a gente volta com outras informações aí direto da rodovia João Leme dos Santos, tá bom? Ok. O menor foi baleado durante uma troca de tiros com a guarda municipal em Jundiaí. De acordo com a polícia, ele e mais dois suspeitos estavam no Jardim Fepasa quando foram abordados pela guarda municipal. Houve perseguição e troca de tiros. O menor foi baleado e encaminhado ao hospital. Os outros dois conseguiram fugir. A justiça determinou a redução para a pena de 45 anos, a pena de Maninho, preso por matar cinco jovens em 2007, em Votorantim. A pena inicial previa 135 anos de detenção. O advogado de Maninho disse que vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal para que ele vá a júri novamente. O crime aconteceu em outubro de 2007 e ficou conhecido como a chacina de Votorantim. Quatro casais de jovens com idades entre 14 e 21 anos deixaram de frequentar a aula e foram almirante de Vossoroca. Maninho e outro homem armado renderam os adolescentes e cometeram a execução. Cinco morreram e os outros três que se fingiram de mortos conseguiram escapar. Um outro suspeito de participar do crime, Jair Martins, conhecido como Punk, foi julgado e absolvido. Um terceiro suspeito, Wellington Barros da Silva, foi morto cinco dias após a chacina. Maninho está preso na cadeia de Mirandópolis. Recebeu alta a professora agredida na terça-feira por alunos da escola estadual que fica no bairro Vitória Regia, em Sorocaba. Ela disse que foi empurrada depois de uma discussão com os estudantes. O caso foi mostrado pela equipe de jornalismo da TV Sorocaba SBT. No dia do ocorrido, as aulas no período da tarde chegaram a ser suspensas. A profissional segue afastada pelo menos até a próxima segunda-feira. Ela agora deve passar por exames neurológicos. E olha, uma agência bancária de Sorocaba fechou as portas pela segunda vez por conta de assédio moral. De acordo com o sindicato, a pressão por parte da gerente teria aumentado nesta quarta-feira. Clientes da agência que fica no centro não puderam entrar. Na terça-feira, o Sindicato dos Bancários de Sorocaba e Região também encerrou os trabalhos, alegando assédio moral por parte da gerente da agência. Foi um alerta para que o banco tomasse as providências cabíveis. E como o banco não tomou essas providências, então nós estamos fechando novamente a agência. A assessoria de imprensa do Banco Santander informou que o atendimento aos clientes já foi normalizado. Pois é, e nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Santander para saber o que vai ser feito em relação à gerente. Em nota, o banco informou que as acusações estão sendo apuradas e que, se necessário, as medidas adequadas serão adotadas. Daqui a pouco, os gols da rodada e a seguir, você lava as mãos corretamente? Nós vamos mostrar em instantes a maneira correta para que doenças e bactérias não afetem a sua saúde por conta disso. Agora são sete horas e nove minutos. Você vê aí imagens ao vivo da rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba, assalto de Pirapora e, neste momento, tráfego intenso nos dois sentidos. Atenção, motorista. O Noticidade de Manhã volta já. Sete horas e doze minutos, espaço aberto agora para quem quer ampliar ou adquirir os conhecimentos em informática. O projeto Pérola está com mais de três mil vagas abertas para cursos de informática, olha só, de graça para Sorocaba e região. E quem vai nos trazer mais detalhes sobre esta iniciativa é, novamente, a Andréia Trevisan. Olha só, o curso começa somente em agosto, mas não deixe para a última hora, porque você pode correr o risco de perder a vaga, de perder esta oportunidade. Quem vai passar mais informações para a gente é a supervisora do projeto Pérola, Silvia Lima. Bom dia, existe idade mínima para participar deste curso? Bom dia, existe, são a partir dos sete anos de idade, né? Tanto em Sorocaba, Evo, Torantim e alumínio a partir dos quatorze anos. Agora, sete anos a idade mínima, não precisa ter conhecimento básico de internet, de informática, ele justamente vai lá para aprender os primeiros passos? Exatamente, a gente tem, a partir dos sete anos, a introdução de informática, o Windows, o Word, Excel, então não tem necessariamente ter conhecimento algum. É um curso só, Silvia, mas com várias abordagens, inclusive sobre a cidadania. Fala um pouquinho sobre a importância desse contexto. Sim, nós temos hoje em dia jornada social e ampliando o conhecimento, que trata de assuntos referentes à cidadania, meio ambiente, mercado de trabalho, tentando preparar não só os jovens, mas também transportar para os adultos o conhecimento maior. É também uma capacitação? Sim, sim, é mesmo. Como que está o mercado de trabalho hoje para quem participa de um curso como esse, uma oportunidade de graça? Na verdade, assim, hoje em dia muitos dos nossos instrutores já foram ex-alunos, então hoje em dia o mercado pede muito curso de informática e a gente dá um pontapé inicial. Não paga nada para inscrição e nem para cursar. O que é preciso para inscrição e segue até quando? É totalmente gratuito, as inscrições vão até o dia 4 de julho e o curso começa no início de agosto. E a inscrição, no caso em Sorocaba, será no Sabe Tudo? Isso, nas 30 unidades do Sabe Tudo, precisa levar alguns documentos, né? Xerox, URG, comprovante de endereço, de renda e o CPF. Se a pessoa for menor de idade, precisa estar com um adulto responsável. Ok, muito obrigada pelas informações. Em Votorantim, você pode seguir até o Telecentro na Vila Nova, em alumínio, na Biblioteca, no bairro Santa Luzia. Agora, informações sobre o curso nas três cidades, você liga para o mesmo número que é o 15-322-1234. O 15-322-1234, informações sobre o curso para as três cidades, Sorocaba, Votorantim e também alumínio. Fernando. Ótimas oportunidades, hein, Andréia? Obrigado pelas informações. Daqui a pouco também a gente volta novamente. A vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Você sabe que uma outra forma de prevenir a doença é pela lavagem correta das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Mas não basta fazer a limpeza com pressa, não. Veja. Elas servem para usar o celular, se alimentar, segurar a carteira, mexer com dinheiro. Usamos as mãos para tudo. Por isso, elas merecem atenção especial na hora da higiene e precisam ser lavadas em várias ocasiões. Antes de comer, na hora que acorda, na voz já lava a mão. Sempre quando eu vou comer alguma coisa, pegar alguma coisa de fruta, alimentos. Mexeu com dinheiro, lava a mão? Claro, para comer, lava. Mas nem todo mundo se preocupa tanto com elas. Quando a gente vai no toalete, percebe que as pessoas têm uma pressa, rapidez de lavar as mãos e não tomam um cuidado adequado. Os dedos das mãos não são suficientes para contar quantos problemas podem ser causados pela falta de cuidado na pia, como explica essa enfermeira. A gente evita as doenças respiratórias, conjuntivites, diarreias, doenças que são comuns, principalmente nessa época sazonal do ano. Para conscientizar a população, uma cooperativa médica convidou frequentadores de um shopping de Sorocaba a mostrar como costumam limpar as mãos usando álcool gel. Depois, elas vão para uma caixa com luz negra. Os pontos luminosos são áreas que ainda acumulam bactérias, mesmo depois de uma limpeza rápida. E o resultado surpreendeu. A gente sempre acha, acredita, que lava a mão da melhor forma. Uma surpresa para mim essa imagem agora de pontos que eu não higienizo direito. Lavar só com água ou só passar um sabonete rápido não é o suficiente para garantir a higiene das mãos. Agora a Marcele vai explicar para a gente, com a ajuda da Karina, qual que é a maneira correta de lavar a mão. Como que é a lavagem correta? Bom, então a gente vai umedecer as mãos, vai colocar sabão, vai espalhar o sabão por toda a mão, toda a palma da mão. Aí começa lavando em volta dos dedos, entre os dedos. Depois a gente faz lavando a ponta dos dedos, em forma de conchinha. Lava o polegar, sempre explicando, lembrando que são cinco vezes o mesmo movimento. Vai lavar na palma da mão, ao centro da palma da mão, o punho, também cinco vezes. E aí a gente vai enxaguar as mãos. Sempre lembrando que é da ponta dos dedos para o punho. E depois que a gente lavar, só enxugar. Bem trabalhada essa lavada de mão, hein? A gente fala do tempo agora. Nesta quinta-feira existe, olha só, a possibilidade de chuva na região. Tomara, estamos precisando. Nós temos imagens aí, ao vivo de Sorocaba, onde a mínima será de 17, e a máxima não deve passar dos 26 graus. O sol brilha forte neste momento. Veja como fica o clima em outras cidades. Em alumínio, as temperaturas variam entre 15 e 24 graus. Em Itapetininga, a mínima deve ser de 17, e a máxima chega aos 25 graus. Em Cesário Lange, a máxima chega aos 26. Jundiaí tem mínima de 18 graus. E aí 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 E aí